Olá, queridos amigos, muito obrigado a todos por se terem lembrado de que hoje faço anos. Foi muito bom, foi um consolo saber que se lembraram de mim hoje nesta via que é importante. Faço 51 metros, não é brincadeira. E é um consolo tão bom saber com esta distância tão grande que existe entre nós, nestes praticamente 7 mil quilómetros entre Luanda e Lisboa e outros milhares entre o resto do mundo, que sempre é o caminho. Eu nunca vos esqueço também. Um grande abraço e muitos beijinhos para todos. Até breve.